E aí galera, tudo bem? Bora para um Daily Push? Pessoal, olha só, eu despenquei, ladeira abaixo aí, tô na Liga Mestre 2, por causa de estar jogando com o deck de X-Bow. Eu tô tentando aprender, eu não joguei muito, joguei pouco, e o pouco que eu joguei eu perdi. Ganhei algumas só, mas a maioria eu perdi. Eu tava duas vitórias de chegar na campeão com aquele deck que eu mais uso, aquele Log Base de Patifis e Príncipe. Aí comecei a usar a X-Bow, despenquei. Mas esse vídeo eu ainda vou gravar com a X-Bow, porque é o mais novo deck upado do canal, né? E eu vou trazer pra vocês aí, beleza? Eu não tô nem aí que caí de linha, não tem importância. Vamos começar a abrir a bausada aqui, deixa eu ver, tem um baú de madeira. Beleza? Um baúzinho de prata, mais um baú de prata, baú de ouro, beleza? Mais um baú de ouro, veio bola de neve, muito bom. Tem uma missão aqui, será que... ó, veio uma época, beleza? Não conseguimos ainda abrir esse. Vamos lá, eu vou jogar com o X-Bow mesmo, galera. No último vídeo, eu tomei 3... aquele vídeo que eu upei, que eu coloquei pra vocês, tomei 3 derrotas na cara, mas... tô nem vendo. Vamos lá. Virar uma Tronqueba aqui. Espírito. Preparar as arquerosas. Por lá na outra banda. Maravilha, não podia ser melhor, né? O cara tem P.E.K.K.A. Olha que beleza. Demorei demais pra colocar o Golem de Gelo. Se eu não tivesse demorado, não tivesse permitido ela dar uma batida, a nossa X-Bow ia grudar na torre, com certeza. Se eu não tivesse permitido ela dar essa batida aí. Bom, isso aí. Vamos lá. A gente sabe que é P.E.K. lançador. P.E.K.Lançador. Será que pode ter... Pode ter cemitério aí pro meio? Pessoal, mas também uma coisa é certa, hein? Pra quem não sabe jogar de X-Bow, pegar P.E.K.Lançador na batalha é sacanagem. Minha nossa. Como que eu vou vencer essa partida? Os dois tanques? Não vai ser nada fácil, hein, pessoal? Ai, ai. Vamos separar aqui o nosso esqueletinho. Vamos ciclando nossas cartas. O cara não tá jogando nada lá. Ah, beleza. Queimou um zap aí já. Virar uma Tronqueva. Preciso guardar a bola de fogo pra horda de servo dele. Vou pôr aqui, galera. Ele vai pôr a P.E.K.A. que eu sei, mas... Vou jogar aqui. Nossa, P.E.K.Lançador e horda de servo. Que jeito. Nossa, agora... Galera, eu falando que jeito. Você acredita que eu tava tão concentrado em fazer a defesa que eu não vi que a torre dele ficou com aquele life? Uma bola de fogo ali, juntamente de um tronco. E vamos... Vamos ciclando o nosso deck bem rápido. A gente pega outra bola de fogo pra jogar aí nessa horda. Beleza? Vamos só rolar um tronco. Vamos pôr aqui. Começar a soltar lá na torre, galera. Se não... Ficar esperto com aquela horda de servo. É só uma bola de fogo e... Partidinha nossa. Nossa! Matchup difícil pro deck de X-Bowl. Ainda assim eu consegui. Quem sabe nós não estamos melhorando aí com o deck. Beleza. Primeira partida é sucesso. Deixa eu coletar aqui um... Deixar o baú abrindo. Se eu ganhar essa, a gente volta pra mestre 3. E galera, se vocês ouvirem os ruídos aí... É a minha filhinha aqui... De 7 meses, beleza? De 1... Dez meses, aliás. É a minha filhinha, beleza? Vamos lá. Vou separar minhas arquerosas. Ou é o 2.6 ou é a X-Bowl também. É o 2.6. É o 2.6, definitivamente. Eu vou dar uma forçada aqui. Será que ele vai mandar a bola de fogo? Vou pôr aqui porque ele vai pôr a mosqueteira dele. Vou colar o corredor. Beleza, acho que eu vou tomar umas 3 marretadas, galera. Mais umas pancadas do golem de gelo. É... A priori tá bom, né, galera? Tá bom, não tá ruim, não. A X-Bowl grudou lá. Removeu metade do life da torre dele. Então, não vamos reclamar, não. Vou pôr aqui, ó. A torre minha que tá com mais life. Caso ele queira aí jogar umas bolitas de fogo ou algo do tipo. Guardar a Tesla. Tá girando o deck dele. Vamos girar também o nosso. Vamos pôr aqui nossa Tesla pra tá puxando o corredor. Beleza, errou a bola de fogo, claro. Então, eu também vou jogar a minha. Beleza, errou a bola de fogo. Bola de fogo na torre. Ele já tá ciclando, ó. Pra tá pegando o outro. Ele joga a bola de fogo aqui. A gente joga a bola de fogo lá, galera. A nossa X-Bowl tá também ajudando. Uma pena eu ter perdido a torre, porque... Acredito que agora o deck vai ficar bem mais fraco, tá? O meu deck, no caso, não o dele. Vou pôr uma Tesla aqui em cima. Vamos acertar aquela mosqueteira lá. Deixa eu tá rolando um tronco pra detonar a mosqueteira, pra ela não atirar na nossa Tesla, tá? Beleza, acabou que eu acertei os dois. Mas a bola de fogo empurrou o corredor pra frente. Ele deu duas marretadas, ó. Por ter empurrado ele pra frente. Por mais uma Tesla, pra chamar a atenção da mosqueteira. Ela vai bater um pouco. É bem pouco, galera. Ele vai pôr o canhãozinho, será? Eu tô achando que ele vai pôr até o corredor aí, não. O corredor acabou vindo depois. Esqueletitos. Vai pôr o canhãozinho, se não. Se essa Tesla estivesse acertando ali o corredor, ó. Esse posicionamento que eu pus ela aqui, acabou não ficando tão bom, né? Vou pôr outra Tesla. A partida ficou pior pra nós, galera. Eu não podia ter perdido a primeira torre de jeito nenhum. Se eu conseguisse ao menos empatar, mas eu não vou conseguir, não. Eu vou tentar, galera, mas... Ah, ele vai ciclar 51 segundos, não dá. Ele vai ciclar duas bolas de fogo e um tronco, acabou. Vou mandar um good game pra ele. Já vou desistir, porque acabou a partida pra nós. Ah, olha só que engraçado, né? Porque o outro, o primeiro deck era counter. Era lançador e peca e eu venci. Esse deck, o 2.6, a X-Bow é counter. E eu perdi. Agora eu tô jogando de counter e perdi. Esse é o lema de quem não sabe jogar, né? De vez em quando faz umas cagadas e a hora que é pra jogar direitinho, vacila. Mas nunca que era pra ele ter levado a minha primeira torre. Bom, vamos lá. Bom, o cara não era nenhum Zé Roela também, né? Como vocês bem viram, ele venceu o desafio da CRL e tudo mais. Não era um jogador qualquer, né? Vamos por assim dizer. Ah lá, ou é o 2.6 ou é gigante. Um dos dois. Já vim de mosqueteira. As tuas bolas de fogo no lugar certo. Você vê que é um cara que sabe jogar. Ciclar aqui essa bagaça. O 2.6 não é por causa desse mago de gelo aí, mas... Colocar os esqueletinhos pra bater ali. E por mais uma X-Pow. Mais uma vez ele pôs a bola de fogo, muito bem colocada. Deve ser cemitério, né, galera? Ou é corredor também, mas uma versão diferente, né? Será que pegou o mago de gelo? Nossa, ainda bem. Vou estar mudando agora o lugar que eu vou colocar a X-Pow. Vou dar uma forçada aqui. Já gastou a bola de fogo dele. A X-Pow conectou. Jogou flecha meio no desespero ali. Pegou uma bola de fogo e a gente acerta a mosqueteira. Beleza, já pegamos a mosqueteira. Desarmamos o Oriete. Vou com mais uma X-Pow. Mandou a bola de fogo bem colocada novamente. Consegui conectar ela. Uma boa bola de fogo aqui. Deu valor pra nossa bola de fogo. Achei que fosse desarmar. Vamos atrair tudo com o golem de gelo. Depois a gente coloca os esqueletitos. E é isso aí, galera. Mais uma vitóriazinha. Foram três batalhas. Então, duas vitórias e uma derrota. Bom, aparentemente... Tô aprendendo bem. Considerando que... De ontem, eu upei o deck ontem. Eu não sei o dia que vocês vão estar assistindo, mas eu upei o deck no domingo. No domingo eu joguei bem pouco com o deck. E na segunda-feira também um pouquinho. Aí eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Na segunda. Eu acho que vocês vão estar assistindo na terça. Mas... O que eu quero dizer... Tem menos de 24 horas que eu upei o deck. Não, agora acho que faz 24 horas. Então... Faz um dia que eu upei. Eu já tô conseguindo aqui essa média. Duas vitórias no vídeo. Tudo bem que eu tô na mestre 2. Mas eu vou... Agora que eu melhorei, eu vou subir novamente pra... Pra mestre 3. Ó... Se eu vencer uma, eu subo pra mestre 3. E aí eu vou tentar chegar na campeão ainda, que tem 6 dias, né? Amanhã... O próximo vídeo, aliás... Eu acredito que eu vou atrasar com aquele deck que vocês já conhecem. De príncipe. Porque agora eu vou passar a alternar. Pra não ficar enjoativo. Nem pra vocês e nem pra mim. Então... Um daily push com a X-Bow. Um daily push com o príncipe Patifis. Aquela variação de log bait. Perfeito? Se vocês gostaram do vídeo, vou pedir que deixem um like. Comentem. Compartilhem o vídeo com os amigos. Inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!